Descobrir o mundo na prática. Ciranda da Ciência. Um projeto pioneiro que distribui material de pesquisa a estudantes do primeiro grau. Fazer da pesquisa uma gostosa brincadeira é a melhor forma de despertar novas vocações e contribuir para o progresso do país. Ciranda da Ciência. Um estímulo à curiosidade científica. Hext. Química a serviço da vida. Fundação Roberto Marinho. Transcrição e Legendas Pedro Negri